Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha aqui o Johnny novamente com um novo vídeo de um perfume oriental, amadeirado, masculino criado em 2001, sim, 2001 muita gente acha que ele é mais antigo, mas não é tá aqui o Laguna Ombro, Salvador Dalí eu já gravei a resenha do Laguna Feminino, quem quiser ver é só procurar aí no canal, adquiri esse perfume com o vendedor Maicon Vigarani, vou deixar na descrição do vídeo cara, eu gravei o vídeo, no dia que eu recebi esse perfume eu coloquei até na descrição do vídeo o valor dele só que eu não tô lembrado mais, acho que foi R$170, alguma coisa assim ele é um perfume descontinuado, ele é 100ml e o Maicon Vigarani eu acho que tem pra vender apenas mais 3 unidades então se você tá querendo ter esse perfume, é agora ou nunca tá aqui, vou mostrar pra vocês a versão feminina que é essa aqui, então tá aqui o masculino e o feminino ambos os perfumes tem o DNA é essa coisa mesmo, esse aqui tem todo o DNA que tem nesse aqui você encontra aí, essa coisa de baunilha que tem aqui, você encontra aqui essa coisa cítrica que tem aqui, você encontra aqui então assim, essa coisa de tonka que tem aqui, você encontra aqui só que a nota de tonka, a fava tonka é mais evidente aqui pra quem não sabe, fava tonka é como se fosse uma baunilha brasileira adocicada, um cheiro amendoado gostoso, oriental, quente então você sente aqui a diferença deles é que esse perfume você tem uma nota de sândalo, mais cremosinha e tal aqui você encontra o cedro, um amadeirado mais seco vou dizer assim aqui você tem um frutal sabe, de coco, abacaxi junto com os cítricos e já aqui o cítrico é diferente frutal, porque você sente esse cheiro de limão do Taiti siciliano, sabe bergamota, tangerina então aqui é um cítrico mais evidente do que no feminino então esse aqui, ele tem um cítrico que é mais evidente do que no outro porque lá o outro é mais um limão siciliano com coco e com abacaxi e aqui são várias notas cítricas então aqui você vai sentir um perfume mais cítrico do que no feminino outra coisa, a nota de fava tonka como eu falei, é mais evidente se você curte fava tonka vocês não podem deixar de ter esse perfume é um perfume cítrico cremoso porque ele tem muita baunilha é uma baunilha muito parecida igual tem no feminino então assim, você vai pegar esse perfume você vai borrifar você vai sentir esse cheiro essa explosão cítrica gostosa e logo em seguida você já vai sentir essa nota de baunilha cremosa junto com essa fava tonka a cumarina aqui dentro é um perfume que eu diria que eu também acho unissex não vejo problema nenhum de uma mulher usar ele apesar dele ser um pouco mais obscuro do que o perfume feminino que já é algo mais eu diria que você lembra de coisas mais leves liberdade, coisa do tipo tanto que o frasco dele é até uma cor mais obscura do que esse frasco aqui feminino tá vendo? então dá pra notar que esse perfume só pela coloração do frasco ele é mais obscuro do que esse aqui esse perfume é um perfume bem confortável mesmo apesar dele ser bem cítrico ele também é bem oriental bem cremoso baunilha ele também tem um fundo de cedro amadeirado então eu não curto usar ele no calor, sabe? 30 graus pra cima eu não curto eu acho esse perfume um ótimo perfume pra primavera, sabe? acima de 20 graus abaixo de 30 graus sabe? um clima fresco, gostoso vou mostrar pra vocês a apresentação dele que é assim um frasco um frasco mais fino tá vendo? muito legal ele abre aqui um borrifador bem pequenininho tá vendo? aquele borrifa legal nossa, meu eu acho engraçado que esse perfume é um perfume bem mutante tem dia que você passa ele você sente mais baunilha tem dia que você passa ele sente mais tonka tem dia que você passa ele sente mais essa nota cítrica e toda vez que eu passo esse perfume e eu esqueço que eu passei ele eu tô sentindo um cheiro bom eu falo gente, que cheiro bom é esse? várias vezes eu tô fazendo alguma coisa em casa e falo assim gente, que cheiro bom é esse? aí depois que eu passo eu sinto esse cheiro falei, ah, é um Laguna masculino Laguna On deixa eu falar logo pra vocês de fixação e projeção esse perfume ele fixa em mim em torno de umas 7 horas e projeta em torno de umas 2 horas eu acho bem bacana bem legal a fixação e a projeção dele então tá aqui né, eu já tava mostrando pra vocês verem o borrifador como ele borrifa aqui a tampa dele vem com o nome Salvador Dali assim fica dessa forma aqui Salvador Dali Laguna On aqui embaixo informações dele o lote vem pretinho não vai dar pra notar ele vem bem aqui vem desenhado printado vou dizer assim aqui ó ele é 100ml e é um ou de toalete vou mostrar pra vocês a caixa dele que é essa aqui ó vocês podem ver tá vendo Laguna On Salvador Dali ou de toalete 100ml nada na lateral informações aqui atrás aqui o nome Salvador Dali aqui embaixo informações sobre ele e o lote vem printado aqui como vocês podem ver aqui ó eita tá difícil de abrir o perfume vem bem estocado aqui dentro tá vendo que vem o nome aqui ó do Salvador Dali aqui dentro como vocês podem ver é muito show infelizmente esse perfume foi descontinuado é uma tristeza eu vou querer sempre conservar esse perfume na minha coleção apesar de gostar muito dele eu uso ele poucas vezes por ele ser descontinuado então eu não quero que ele acaba né mas olha só já usei um pouquinho já dele então eu uso esse perfume lá vez ou outra pra não acabar com ele vou falar pra vocês sobre ocasião é um perfume que quando você quiser se sentir confortável ele fica legal pra encontros igreja trabalho se o trabalho for climatizado faculdade bastante legal idade esse perfume pode agradar qualquer pessoa de qualquer idade e também de qualquer sexo não importa se você é mulher ou homem é um perfume que fica muito bacana e legal então galera tá aqui o Laguna Home quem gostou do vídeo clica em gostei quem quiser compartilhar compartilhe e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera tchau